Fala galera, a gente está aqui na Vibe Estudando Juntos, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E esse é um livro muito bom, muito importante para quem a gente é como igreja, como comunidade de Jesus e a gente tem muitas coisas para aprender com esse livro. Esse vídeo, na verdade, é uma visão geral do livro, vai te dar alguns princípios, algumas ideias que vai te ajudar a entender o livro como um todo. A primeira coisa que eu queria te falar é que Lucas é o escritor desse livro. Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, agora ele escreve um segundo livro e, na verdade, esses dois livros foram escritos como dois volumes de uma mesma obra. Então Lucas escreve o Evangelho e agora ele fala, ah, volume 2. É que agora eu vou falar a continuação do Evangelho de Jesus, só que agora através dos discípulos. Então isso já fala alguma coisa importante para a gente, né? Que na visão de Lucas, os discípulos estavam continuando o ministério de Jesus. Os discípulos estavam continuando a obra que Jesus veio fazer na Terra. Enquanto o livro de Lucas era a obra de Jesus, enquanto ele estava fisicamente aqui na Terra, o livro de Atos é a obra de Jesus por meio do Espírito Santo, através dos seus discípulos. Talvez por isso muita gente goste de dar o nome de Atos do Espírito Santo e não necessariamente Atos dos Apóstolos e estaria totalmente certo. Lucas é também o único escritor não-judeu da Bíblia, ou seja, gentil, alguém que não é um israelita, alguém que não é judeu. E isso também fala muito sobre a perspectiva de Lucas para escrever esse livro, porque ele mostra muito como o Evangelho alcança os excluídos, como o Evangelho alcança aqueles que não são alcançados pela religião. Então ele vai falar muito sobre gentios, aqueles não-judeus sendo alcançados, ele vai falar sobre mulheres sendo alcançadas, sobre aleijados, sobre pessoas excluídas sendo alcançadas pelo Evangelho. Então é muito interessante você ter isso em mente, você ver como Lucas vai pincelando essa inclusão do Evangelho, esse alcance do Evangelho nas histórias que ele conta. No capítulo 1, Jesus ainda está presente com os discípulos e ele fica ali 40 dias com os discípulos ensinando de novo as coisas que ele já tinha ensinado para eles, revisitando algumas coisas, talvez repassando algumas coisas, ensinando coisas novas. E depois Jesus sobe aos céus. Mas antes de Jesus subir aos céus, ele fala, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. Isso também já mostra para a gente uma coisa interessante, que Jesus não queria que a igreja começasse sem o poder do Espírito Santo, sem esse batismo do Espírito Santo. Mostra o quanto o Espírito Santo é importante para a comunidade de Jesus, o quanto o Espírito Santo é importante para a igreja de Jesus. Sabia que as palavras Espírito Santo aparecem pelo menos 52 vezes no livro de Atos? 52 porque eu contei, eu posso ter errado a conta, mas pelo menos 52 vezes o livro de Atos fala sobre o Espírito Santo agindo ali. Então é muito importante a pessoa do Espírito Santo nesse livro. E aí ele diz que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da Terra. E o livro, ele é separado, ele é dividido em torno dessa missão de Jesus. Ele é estruturado assim. O primeiro livro começa em Jerusalém. Então você vai ver tudo acontecendo em Jerusalém e o Evangelho sendo pregado em Jerusalém. Depois ali do capítulo 6, mais ou menos, ele começa a ser pregado na Judéia e em Samaria. Ou seja, o Evangelho está se espalhando, está se expandindo. E aí a partir do versículo 13, com o apóstolo Paulo, ele vai se espalhando até os confins da Terra. E ele vai continuando até hoje se espalhando por todo o mundo. Então a ideia central do livro de Atos é essa. Nós somos os discípulos, todos são a continuação do ministério de Jesus, eles são capacitados pelo Espírito Santo e eles têm a missão de levar o Evangelho para todos. Não é só para o judeu, mas é para o judeu, é para o grego, é para o romano, é para o etíope, é para o homem, é para a mulher, é para o aleijado, é para o são, é para todo mundo. E nós, como discípulos de Jesus, a gente é chamado a continuar esse livro de Atos e a continuar espalhando esse Evangelho até os confins da Terra e continuando a obra que Jesus veio fazer aqui nesse mundo. Então vamos chegar junto e vamos aprender mais sobre esse livro e crescer como comunidade, como igreja que continua a obra de Jesus. Vamos juntos? Valeu!